O Tribunal Penal Internacional critica a Venezuela por não investigar crimes e abre possibilidade de ações judiciais contra o país. O Tribunal de Haia afirma que as furtos de segurança venezuelanas e milícias pró-governos cometeram crime de cativeiro, tortura, estupro e perseguição. O texto destaca ainda maus tratos aos delitos. Pessoal, lidar com um país igual Venezuela, Cuba e uns outros países que existem aí é diferente do que o Brasil. No Brasil, o governo não pode mandar uma pessoa fazer coisas erradas, porque se fizer, a pessoa é capaz de ser presa e o funcionário público que mandou também. Já tem países como Venezuela, por exemplo, em que o governo manda fazer coisas erradas e a polícia não vai prender. Por exemplo, bom, pelo menos a polícia é daquele país, né? Porque... Não vai ser preso. Porque a ditadura é diferente do que a democracia. Na democracia segue a lei, na ditadura não segue a lei, segue em ordens. E ai daquele que desobedecia a ordem. E ai daquele que desobedecia a ordem.